Que além de ser meu parceiro, canta demais, viu? Sabe muito de forró. Vem pra cá com participação especial do Felipe Milton Marques. Vem pra cá, Milton. O programa do jacaré. Minha mulher me traiu com meu cachorro Não me chamam de louco Chegando em casa eu encontrei um igarotão Sentado muito louco, travado e comendo ração Estilo paniquete, boa pra chuchu Vestido bem curtinho, só quer andar de R1 Ela é perigosa, só pensa em farriar Na nada gosta, só quer tequilo ou de bar Eu chamei pra dançar e pra viver comigo E nesse vai e vem, virei até o seu marido Mas só que eu não sabia que esse avião era casado comigo Traia eu e o Ricardão Minha mulher me traiu com meu cachorro Não me chamam de louco Chegando em casa eu encontrei um ricardão Sentado muito louco, travado Minha mulher me traiu com meu cachorro Não me chamam de louco Chegando em casa eu encontrei um ricardão Sentado muito louco, travado e comendo ração Milton Marcos é show Olha que estilo paniquete, boa pra chuchu Vestido bem curtinho, só quer andar de R1 Ela é perigosa, só pensa em farriar Na nada gosta, só quer tequilo ou de bar Eu chamei pra dançar e pra viver comigo E nesse vai e vem, virei até o seu marido Só que eu não sabia que esse avião era casado comigo Traia eu e o Ricardão Minha mulher me traiu com meu cachorro Não me chamam de louco Chegando em casa eu encontrei um ricardão Sentado muito louco Entendado muito louco, travado Minha mulher me traiu com meu cachorro Não me chamam de louco Chegando em casa eu encontrei um ricardão Sentado muito louco, travado e comendo ração Oh, Milton, seja bem-vindo, hein? Que bom estar recebendo você aqui. Felipe, seja bem-vindo. Oh, Milton, você foi convidado para cantar uma música só aqui? Uma música. A música de trabalho nossa está estourada aqui. Devido ao sucesso da última vez que estivemos aqui, a galera pediu, voltamos aí. A música do cachorro está estourada em todo o Brasil. Está um sucesso tremendo. Aí estão te chamando. Quer dizer que a mulher traz você com o cachorro e o povo acha que você é louco. Mas traiu o Ricardão também. O bom que foi. O Ricardão também foi... É, o Ricardão merece, viu? Que é enxerido, né? É, o Ricardão. Milton, fala o seguinte, canta mais uma aí. Canta mais uma? Então, vamos. Canta mais um bombeiro. Milton Marques é show. Hoje é domingo, eu vou dar um rolê. Eu tô de boa, não tem nada pra fazer. O sol tá quente, olha o calorão. Bota mais lenha pra ferver o caldeirão. A praia tá cheia, tá cheia de gatinha. O sol tá queimando, deixa a marca da calcinha. Eu sou o bombeiro e não dou mole, não. Apaga até o fogo da mulher do Ricardão. Tá com calor, menina, tá com calor, tá pegando fogo. Eu sou o bombeiro e vou apagar o seu fogo. Menina, tá com calor, tá pegando fogo. Eu sou o bombeiro e vou apagar o seu fogo. Tá pegando fogo, tá pegando fogo. Eu sou o bombeiro e vou apagar o seu fogo. Hoje é domingo, eu vou dar um rolê. Eu tô de boa, não tem nada pra fazer. O sol tá quente, olha o calorão. Bota mais lenha pra ferver o caldeirão. A praia tá cheia, tá cheia de gatinha. O sol tá queimando, deixa a marca da calcinha. Eu sou o bombeiro e não dou mole, não. Apaga até o fogo da mulher do Ricardão. Tá com calor, menina, tá com calor, tá pegando fogo. Eu sou o bombeiro e vou apagar o seu fogo. Tá pegando fogo, tá pegando fogo. Eu sou o bombeiro e vou apagar o seu fogo. Tá pegando fogo, tá pegando fogo. Eu sou o bombeiro e vou apagar o seu fogo Tá pegando fogo, tá pegando fogo Eu sou o bombeiro e vou apagar o seu fogo Aê, Milton Marques! Esse é o bombeirão Milton Marques, né? Tá pegando, ei, a Joaninha aí me matou Eita, meu Deus Essa também é nova, né? É nova também Faz igual a Joaninha aí Esse seu trabalho é... que número, Milton? Esse já deve ser o quarto CD já Eu perdi as contas Você não tá contando, né? Ô, Milton, mas você juntando o tempo todo De... desde o início lá, de carreira já... quantos anos? Tem uns 15 anos de carreira já Uns 15 anos já de carreira 15 anos, é? E sempre nesse ritmo do forró, esse forró gostoso, né, Milton? Forró, bandeirão, tem show, tem... Show bem variado Inclusive, no último final de semana, você me disse que só no domingo fez três shows Eu tô até meio rouco, eu tô... Tocando aí... Tá com a voz que eu sardinha mesmo, né? Milton Marques, como é que a galera faz pra te curtir nas redes sociais, hein, ô Milton? Então é bem facinho, tá no Face, tá na... tem a página do Milton Marques No YouTube, tá tudo... Milton Marques e banda Milton Marques com K... K-E-S K-E-S Maravilha Milton Marques e banda, pode ir até produzir as músicas Trabalho, tem o DVD também O segundo DVD Primeiro e segundo já Você já tá no segundo DVD também da carreira? Segundo DVD, gravando em Osasca, no Floresta O ano atrasado Segundo E você costuma trabalhar mais na região de São Paulo ou em todo o Brasil, Milton? É, eu tô trabalhando mais em São Paulo, interior, Bahia, vai de novo pra Bahia também E nós estamos indo agora no final de junho pra Bahia, fazer uma turma aí lá É, inclusive agora, justamente, você quer falar nesse mês de São João O forrozeiro trabalha demais, né, Milton? Isso, dia 31 tem uma festa boa aí, Ilha Bela, vamos fazer dia 31, sabadão, dia 31, Ilha Bela, garante pra nós lá Isso é show de bola, viu? Ó, o pessoal do, o pessoal do litoral aí, presta atenção, hein Ilha Bela, o Milton Marques arrebentando, dia 31, fazendo um super show pra você Milton, se o pessoal quiser te contratar, como é que faz? Liga pra onde, meu velho? Só ligar 9, é, 11, né? 9, 8, 3, 3, 3, 0, 2, 80 9, 8, 3, 3, 3, 0, 2, 80 Falar com o Renan Ou nas redes sociais, o Milton Marques é KS no final Marques é KS no final, viu? Vale a pena você curtir esses sucessos do Milton Marques Beleza, Milton? E eu espero que você venha mais vezes aqui, porque é bom te receber, viu? Obrigado, vamos lançar outra música aqui, brevemente Maravilha Obrigado, gente, até a próxima Maravilha Maravilha